O caça desaparecido. O enigmático caso do caça F-5E, prefixo 4831, da Força Aérea Brasileira. Em meados da década de 80, o caça F-5E decolou da base aérea de canoas para realizar um treinamento. No entanto, o caça e seu piloto desapareceram misteriosamente sem deixar qualquer evidência. Após 40 anos, o famigerado caso do caça desaparecido, fato desconhecido por muitos, considerado uma lenda urbana para outros. Entretanto, algumas pessoas estavam determinadas para desvendar esse mistério. Cristian, piloto aposentado e velejador, com o auxílio dos pescadores da região, localizaram evidências do caça desaparecido. Canções de eras passadas contam de batalhas entre Mandalore o Grande e uma ordem de feiticeiros chamada Jedi. A CIDADE NO BRASIL Como deve ser.